Bom dia, gente, a bonita aqui esqueceu o que tinha colocado na agenda pra gravar o vlog hoje, eu tô num estado, olha o cabelo, porque eu não lavei ele, treinei, não lavei, enfim, eu não consegui dormir na de passada, eu acho que esse foi o motivo de eu ter esquecido, eu dormi muito mal, muito mal, mas enfim, eu fiz vídeos de stories do que aconteceu até agora, eu vou botar aqui pra vocês, observem, pois é, gente, muitas vezes eu coloco parte dos stories aqui no vídeo, então vocês me sigam lá no Instagram que vocês vão ficar muito por dentro da minha rotina, tanto agora na quarentena, quando as coisas voltarem ao normal, e então eu já levantei, já fiz yoga com a minha mãe e com a minha avó e tomei um café da manhã e agora eu ia estudar, mas eu tenho aula às 11 e a minha mãe que ajuda pra fazer o almoço, então eu vou deixar ele bem encaminhado pra ela, pra ela só finalizar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou dar uma arrumada no meu quarto que eu tenho aula daqui a pouco. Nessa hora que eu arrumo o quarto, eu aproveito pra me arrumar também, e hoje eu preciso lavar a roupa, vou lavar minhas roupas. Não tem mais pra onde fugir, preciso, preciso muito lavar minhas roupas. Socorro. Bom, arrumei as coisas por aqui, agora eu vou dar uma ajeitada na cara e no cabelo. E só aqueles cabelinhos, né? E daqui 20 minutos eu tenho aula. É, gente. Aí eu deixo os casacos e as cobertas, eu tiro e ponho, tiro e ponho, tiro e ponho, que nem uma doida. Aqui na aula, esse daqui. Não é o de tema de hoje, mas eu mostrei no último study vlog como é que eu tenho feito pra fazer as anotações assim, bonitinhas, durante as aulas EAD. Tá bom? Então, vamos lá ver o último study vlog. E parece que vai ter provinha durante a aula, mas o professor não conseguiu publicar a prova. Então, vamos ver. Mas eles não vão valer nota nada, é mais pra ver dar nosso conhecimento. O sexto ano já é outra vibe, assim. Não é essa coisa de que eles estão valendo nota. Outra vibe. Outra vibe. Outra vibe. Outra vibe. Tchau, tchau. Bom, gente, a aula ainda não acabou, botei no mundo aqui rapidinho, mas já é meio-dia e hoje eu tô de plantão do meio-dia 17, de plantão online, respondendo perguntas da população. Então eu loguei correndo, eu perdi dois minutos do meu plantão, porque eu não vi que já era meio-dia, passou muito rápido. Mas é isso aí. Bom, almoçei, estava muito bom, a carne de panela com legumes. Agora eu vou ficar aqui no meu quarto, eu ia ficar na mesa, eu tava até sentadinha ali bonitinha, mas eu estou com uma cólica infernal. E eu tenho muita alergia a remédios, então eu não posso tomar remédios, remédios de cólica, porque me dá alergia, tipo, alergia de ir pro hospital. Então, meu remédio é almofadinhas quentes. A esquentar essa aqui, o esquentar no micro-ondas, coloco na barriguinha, assim. E ajuda muito, 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 muito. Aí eu vou ficar aqui com a página do plantão aberta e vou... Acabou de abrir um atendimento aqui, depois eu vou comentar sobre isso. E vou ficar estudando, eu fico com a página dividida no... Deixa eu botar aqui só pra mostrar pra vocês, peraí. Ó, essa aqui é a página de atendimentos, eu fico com ela aqui. E aqui eu fico estudando. Eu tô terminando aqui um curso de urgência e emergência que eu comecei, tem até estudo de blog sobre ele aqui no canal. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Eu tô nos últimos episódios, era pra eu ter terminado semana passada, mas não deu tempo. Então, eu tô terminando, quero ver se eu termino essa semana sem falta. Gente, hoje a coisa tá tensa por aqui. Não tô conseguindo me concentrar. Quando eu me concentro no que eu tô estudando, aparece um paciente. Gente, socorro! Quando eu falo que a coisa não tá indo bem, é porque não tá indo bem. Minha mãe, tipo, logo que eu parei de falar com vocês, ela veio aqui pra gente fazer uma compra de mercado online. A gente não tá indo comprar, a gente compra tudo pela internet. Aí entregam aqui em casa. Bem prático, funciona super bem. Sério. Aí as coisas de frutaria a gente já comprou pelo mercado, mas a gente achou que vale mais a pena pedir a frutaria. Então eu peço de uma frutaria daqui. E agora eu vou tentar voltar a estudar. Já era pra eu estar terminando o negócio que eu comecei. E eu tô, tipo, se eu for no começo. E eu tô, tipo, se eu for no começo. E eu tô, tipo, se eu for no começo. Gente, uma coisa engraçada é que eu assisto, eu acho que 80% das aulas na velocidade 2. Eu tenho, tipo, zero paciência pra pessoa falando devagar, explicando devagar, sabe? Quando eu não entendo, aí eu reduzo a velocidade. Mas 80% eu assisto na velocidade 2. Zero, zero, zero paciência. Tô aqui, ó, tentando terminar esse livro. O volume 1 da obstetrícia falta bem pouquinha coisa. Esse aqui já falta um pouco mais. Ó, eu marco os vídeos que eu já vi, os títulos sublinhados. E o que tá lido tá sublinhadinho aqui. Então ainda tem bastante coisa pra estudar nesse capítulo. Socorro! Mas vai dar certo, vamos lá. Não podemos parar. Bom, gente, fiz minha refeição. Comi um rapidez com queijinho, chá. E eu comi um chandelle. Ai, ai. Então, como eu estava falando, meu celular me interrompeu. É até difícil segurar o doce na quarentena, mas estamos tentando... Ser firmes. É... Vou descansar um pouquinho agora. Daqui a pouco meu personal... Gente, me irritei, mudei pro iPad, porque eu não entendo meu celular. Tipo, enche a memória, daí eu esvazio os vídeos, e ele não esvazia a memória. Tipo, eu tiro, sei lá, 40 minutos de vídeo dele, e a memória não mexe, sei lá, 100 mega. É bizarro, tipo, ele tem algum delay de atualização, não sei, enfim. Vou descansar um pouco, daí tem o personal, que ele tá vindo aqui toda semana, uma vez na semana. E depois eu tenho aula às 20 horas, de uma aula de neuro. O professor de neuro tá dando. Então eu vou descansar agora. Descansar significa ficar deitadinha, viajando na internet, ok? Então estamos prontos pra treinar. Na verdade, só troquei com aí o sutiã e a camiseta pro top. Ficar com essa minha meia. E... É nóis. Bonitinho assim, de frente, né? Olha de ladinho, já não é tão magrinha mais. Você relaxa a pança, já vira um... Aquela coisa, né? Ângulo... É vida. Socorro. Acabei colocando uma luzinha por cima, porque tá meio frio. Ai, fica muito... Tchauzinho pro meu vlog. Oi! Papai, Guto! Papai, Guto! Gente, acabou o treino. E eu tô na aula, tô aqui descabelada também. E isso é um tratamento pra você. Desconfia no relato do barco. Bom, gente. É... Acabou a aula. Tô tomando aqui um chazinho de... É... Copinho, limão, melice e maracujá. Chazinho pra eu dormir. Vou tomar um banho. E tá aí na minha cama. Já vou encerrar esse vlog também. Tô fazendo vlogs mostrando apenas um dia. Se vocês querem vlogs mostrando mais dias, me avisem porque dá pra fazer. Eu não tô fazendo porque às vezes eu acho que talvez não tenha tantas coisas interessantes em uma semana. Mas eu tô conseguindo manter uma rotina e tal. Então, se vocês quiserem, eu consigo mostrar. Tô indo ao todos os dias. Todas essas coisas. É... É isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de mais vídeos como esse e muitos outros temas. De me deixar um comentário, me respondendo a pergunta que eu acabei de fazer. E curtir o vídeo também pra me dizer que você gostou. Isso faz bastante diferença. E aquece muito meu coraçãozinho. Beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau.